Olá meus amores, o chá de hoje é para quem está com diabetes, quem está com colesterol alto, quem está com pedra nos rins, é um chá muito fácil de você fazer, é uma folha que certamente você tem em casa, ou tem na casa de um amigo, de um vizinho, ou até mesmo na rua, no quintal, hoje eu vou usar o chá das folhas de jaqueira, ou seja, das folhas de jaca, essa aqui eu vou usar a folha de jaca, eu estou usando aqui desidratadas, eu vou deixar o nome científico dela na descrição do vídeo, você encontra em lojas naturais, só que lá você não encontra escrito folhas de jaca, você encontra esse nome aqui, o nome científico dela, mas se você tem em casa, não precisa de comprar desidratadas, é muito fácil, você pega as folhas da jaqueira, coloca a secar na sombra, até pode fazer verde, mas o melhor resultado vai com ela ficando amarela, quando estiver começando a amarelar, você já pode usar, ou pode deixar ela desidratar para ficar assim, ficar sequinhas, melhor ainda, porque você pode guardar em potes, e vai durar ambas guardadas, ela desidratada, mas se você já quiser usar com ela amarelinha, estiver compressa, pode ser também, se ela estiver na árvore amarelinha, também você pode pegar e usar, tá bom? Agora se está tudo verde, coloca aí para secar um pouquinho a sombra, para amarelar um pouquinho, começar a secar, folhas de jaca, folhas de jaqueira, para quem nunca viu falar, eu tenho andado em outros países aqui, que eu não vi ainda o pé de jaca, é essa aqui, então se tiver alguém me ouvindo aí, e não sabe o que é, a jaca é essa, as folhas são essas, e a árvore é essa aqui, jaqueira, então para você que não conhece, está aí o pé de jaca, ok? Bom, mas você encontra com nome científico em lojas de produtos naturais, se você pegar duas ou três folhas já amareladas, já dá para fazer o seu chá, você vai colocar de duas a três, vai depender, se as folhas estiverem menores, você vai colocar três, se as folhas estiverem maiores, você vai colocar duas, tá bom? Para fazer um litro de chá, bom, esse chá aqui, faz com que o pâncreas venha a produzir insulina, voltar a produzir insulina, ou seja, cura o pâncreas, falando bem, as folhas de jaca, tanto você fazendo o chá, como comendo uma jaca também, ela também é baixa que faz a sua fruta também, se você come no dia a dia, é muito gostoso, se você não conhece ainda, é uma fruta deliciosa, ela é bem grande, e tem várias ingredientes assim, dentro dela, tá bom? Nós vamos fazer hoje o chá aqui das folhas de jaca, para combater pedras, destruir pedras, dissolver pedras nos rins, e também para poder controlar a glicose, você tem a glicose alta, tem diabético, e você também está com o colesterol alto, e é claro, se o pâncreas estiver funcionando bem, o fígado também estiver funcionando direitinho, os rins também, é claro que vai estimular o seu sistema imunológico, e vai aumentar a sua imunidade, quando tudo funciona bem, fortalece o nosso sistema imunológico, então está aí a dica de hoje para você, chá de folhas de jaca, eu vou te ensinar como você vai fazer o chá, pega aí três folhas, se forem pequenas, e se for grande, duas folhas, e coloca junto, coloca dentro, se estiver amarelado, você vai colocar dentro, se estiver verde, também já vai colocar dentro, junto com a água, e vai deixar ferver por dez minutinhos, agora desidratáveis como a minha, não, você vai deixar primeiro a água ferver, tá bom? Se você não tem, como eu aqui, um pé de jaca, eu estou encontrando, eu não achei pé de jaca, mas certamente tem, né, mas eu não achei ainda, não vi lugar nenhum, eu vou fazer com a desidratável, então se você também vai fazer com as desidratáveis, colocar a água para ferver primeiro, ok? E deixa ferver. Assim que começar a ferver, você desliga o fogo do seu fogão, porque se você colocar assim desidratadas, ela vai entornar, tá bom? Se estiver verde, você vai deixar agora, contar no seu relógio dez minutos, e deixar cozinhar um pouco a folha, fervendo em dez minutos. Vou colocar assim, duas colheres de sopa, ela é muito levinha, desidratadas, então são duas colheres bem cheiras, ainda estou segurando, que é bem cheira, duas colheres de sopa, agora eu vou colocar para fender novamente, trinta segundos, apenas isso. Pronto, ferveu trinta segundos desidratadas, desliga o fogo do seu fogão e deixa esfriar normalmente. Se estão as verdes, deixa aí fervendo por dez minutos, tá bom? O chá da folha de jaca, além de fazer também dissolver pedra nozins, é excelente para quem sofre com enxaquecas, tá bom? Então deixa esfriar um pouquinho que eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouco, você já pode coar, vai dividir essa quantidade aqui do chá em três doses. De manhã, quando você acordar, você toma uma xícara, uma dose. No horário do almoço, antes um pouquinho, os vinte minutinhos antes, você toma outra dose. Quando for no horário do jantar, outra vez, os vinte minutos, trinta, vinte minutos antes do jantar, você toma outra dose. Se você não tem costume de jantar, faz seu lanche, não tem problema, toma antes do seu lanche, vinte, trinta minutos antes do seu lanche, antes do jantar ou antes do lanche, não na hora de dormir. Este chá aqui é três vezes ao dia, mas não é para você tomar a dose na hora de dormir. É de manhã, antes do almoço e antes do jantar, até umas seis horas da tarde. Este chá das folhas de jaca, você pode tomar trinta dias seguidos. Depois de trinta dias, faz um descanso de sete dias. Aí, se você quiser tomar mais alguns dias, se você achar que ainda há necessidade, então você reinicia depois de sete dias. Aí, pode tomar mais quinze dias direto, aí depois você descansa uma semana de novo, pode tomar mais outros quinze dias, do jeito que dá até sessenta dias de tratamento, não tem problema. Não precisa passar de sessenta dias, entenderam? Toma trinta dias de descanso uma semana, depois toma mais quinze dias, descanso mais uma semana, e depois toma mais quinze dias. Fazendo assim, tendo esses intervalos de descanso, o resultado será muito melhor. Ok? Então, essa foi a minha dica de hoje. Um chá para dissolver pedra nos rins. Se você está com pedra nos rins, é um excelente chá. Também para regular a sua glicose, regular o seu colesterol. E você que sofre com enxapetas, está aí um chá excelente para você. E é fácil de encontrar. Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje, do chá de hoje. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. Olá, meus amores. Hoje eu vim trazendo um chazinho para você que está com diabetes, que tem a glicose muito alta, que toma insulina. É um excelente remédio natural que vai te ajudar no seu tratamento e vai abaixar a sua glicose. E também para você que está sofrendo do fígado. São excelentes ervas para quem sofre do fígado. Limpa o seu fígado. Hoje eu estou falando de duas ervas. Uma eu gosto muito, ela está em primeiro lugar na minha vida, que é o capim cidreira. Capim limão, capim limão é este aqui. É o mesmo capim cidreira que a gente fala. É o mesmo capim santo, porém não é a erva cidreira. É capim cidreira. Capim limão, capim santo. O nome científico dele eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. Quando você for comprar, para poder não comprar errado, ok? É uma erva muito boa e ela junto com outras, proporciona um anti-inflamatório natural e é excelente. Tanto para o fígado, como para o pâncreas, como para os rins. Hoje eu trouxe a outra erva, é a flor de carqueja. Nós temos a carqueja mágoa, que é essa aqui, eu tenho até chás dela no canal. É excelente também para quem tem glicose alta, baixa glicose. É excelente para dor de cabeça, ajuda a emagrecer. É excelente. E tem essa carqueja aqui, que é a flor dela que nós usamos. É diferente, tá? Você quando chega na loja de produtos naturais, você fala que é flor de carqueja. Você pode usar, se caso não achar flor de carqueja, porque é essa daqui, você pode usar também essa aqui. É fácil de encontrar, tanto em loja de produtos naturais, como você tem no quintal. Agora, se você tiver flor de carqueja, conseguir ela em loja de produtos naturais, ela é muito melhor, porque além de limpar o fígado, limpar o pâncreas, ela também limpa os rins. É diferente da carquejinha amarga. A carquejinha amarga já não é tão bom para os rins. Agora, essa aqui é excelente para você que está sofrendo dos rins. Então, hoje eu vou ensinar a fazer um chá junto com a flor da carqueja com o capim e limão, tá bom? Se você tem aí no seu quintal, é só você tirar, pode fazer com elas verdes e pode também deixar desidratar um pouquinho, uns 3, 4 dias na sombra, que vai ficar excelente. Agora, se as suas ervas estiverem desidratadas, iguais as minhas, então faça como eu vou fazer aqui, tá bom? Coloca a água a ferver, deixa a ferver, não é para esquentar só não, tá? É para ferver a água, deixa ela ferver. Quando ela estiver fervendo, nós vamos colocar as ervas. Quem me acompanha no canal sabe que eu amo o capim e limão. Quase todas as ervas podem colocar com o capim e limão, porque ele é um excelente anti-inflamatório natural. É excelente para quem sobe de insônia, quem tem pressão alta, hipertensão. Mas o bom do capim e limão, que você toma o capim e limão, você não vai ficar caindo, desmaiando, porque a pressão não caiu, não. Ela regula o seu corpo, ela é um excelente anti-inflamatório. Se você estiver com dores no corpo por causa de alguma inflamação, seja até aquela inflamação que você não está vendo e está sentindo dores, não sabe porquê. Ele vai resolver para você. E com a carqueja, então, vai ser um excelente remédio para você, tá bom? Deixa ferver. Vamos colocar para ferver. Coloca no seu fogão aí, deixa ferver ou na sua chaleira. Então, daqui a pouquinho eu bordo, assim que ferver. A água está fervendo, você desliga o fogão do seu fogão ou da sua chaleira, tá? Se vê tampado, destampa um pouquinho. Coloque duas colheres de sopa da flor de carqueja. Você encontra flor de carqueja em lojas naturais. Eu vou deixar na descrição para você o nome científico, não se preocupe, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição. Duas colheres de sopa de capim-limão. Agora, misture um pouquinho. Ligue mais um pouquinho o fogo do seu fogão com a sua chaleira por uns 30 segundos, tá bom? Para poder pegar bem o suco da erva. Então, 30 segundos, você pode empagar o fogo do seu fogão e deixar esfriar normalmente, tá bom? Então, assim que esfriar um pouquinho, eu volto com você. Para você que nunca viu a flor de carqueja, a flor de carqueja é essa aqui, ó. Ela vem assim, você compra no álcool naturais, vem assim, desatada. Agora, você vai coar para tomar o seu chá. Depois que passar 15 dias que você está tomando, depois do almoço, depois do jantar, passar meia hora aí no almoço, você está tomando assim, meia hora depois do almoço, e meia hora depois do jantar, você vai parar essas duas vezes e vai tomar uma vez só, só após o jantar, todos os dias. Pode ser para sempre, uma xícara de carqueja. Em vez de você fazer um litro depois, o que você faz? Você coloca, ferver uns 400ml de água, deixa ferver, coloca uma colher só de sopa, da erva, da carqueja, junto com o capim-limão, uma de cada uma, mistura, deixa esfriar e toma uma após o jantar, depois de 15 dias. E segue para sempre, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada por confiar no meu trabalho, estar sempre conosco aqui. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.